Eu continuo conhecendo Dioniso, gente, uma cidade muito interessante. E agora estou atrás de um lugar que todo mundo adora ver na aviação Cipó, Cachoeira. É isso mesmo. Esse aqui é o córrego Mumbassa. Nós estamos a 5 quilômetros mais ou menos do centro da cidade. Uma estrada de terra também muito agradável. E agora vamos seguir viagem aqui. Vai ter uma trilha e a gente vai chegar no Cachoeirão. Nós vamos nadar juntos mais uma vez nessas águas frias e limpas de Minas Gerais. Vambora? E aí, gente? Andei uns 10 minutinhos numa trilha super agradável e a Cachoeira já está lá. Que maravilha! É o Cachoeirão aqui do córrego Mumbassa. Vamos acabar de chegar? Nossa, que lugar bonito, gente! Minas Gerais é realmente incrível, né? A gente estava lá nesse córrego, aí nós viemos reto na trilha, ele deu a volta e encontramos com ele aqui. E olha que cachoeira linda! Esse lugar aqui, gente, chama Brejaúba de Cima, faz parte da zona rural de Dionísio. A água é limpa, ela nasce na divisa de Dionísio com São Domingos do Prato. Passa por várias localidades, não recebe esgoto de lugar nenhum e chega aqui bonita desse jeito, limpa e gelada pra gente aproveitar. Porque nesse calorzão, gente, ó, tô gravando o dia inteiro aí, vou ser premiado com uma água maravilhosa. Como eu sou premiado, gente, há quase 15 anos de carregar comigo a água viva, a água mineral mais leve do Brasil. Excelente pro funcionamento do organismo, principalmente dos rins. Você pode tê-la nessa garrafinha, né, de 500ml e pode ter também no galão de 20 litros. E agora, o Grupo Água Viva ampliou, é isso mesmo, está com uma nova fonte que fica em Juatuba, na Serra do Elefante, a Roda d'Água, que é igualmente leve e excelente pra saúde. E se no seu bairro ou na sua cidade não tem um distribuidor do Grupo Água Viva, seja um. Ligue para o telefone que está na sua tela e participe dessa grande família. Viação Cipó, Água Viva e você! Água Viva, beba e sinta a diferença. Como eu quero, gente, sentir não só a diferença, mas também a energia desse lugar, né? Eu não aguento. Vocês sabem que eu chego numa cidade, se eu não nadar numa cachoeira, eu não fui batizado ali. Então, agora mesmo, vou entrar nessa água e curtir junto com você, que pode conhecer tudo, gente. Vendo no viajandocontoledo.com.br o meu canal do YouTube, você pode escolher mais de 200 cidades. São 400 vídeos com hotéis, pousadas, restaurantes e cidades de Minas Gerais. Então, entre lá no meu canal do YouTube, acione o sininho pra você receber as notificações, dê um joia pra mostrar que você gostou e se inscreva. Porque a gente vai fazer também muitas promoções, sorteios de hotéis e viagens pra você. Porque eu quero todo mundo viajando contoledo. Vamos lá? Vamos pra cachoeira? Vamos ver se essa água tá fria? E a gente está de volta aqui com a dona Ana Lina. A senhora tá boa? Eu tô bem. Vai ensinar a gente a fazer a batata calabresa? Com certeza. É um prato que sempre sai aqui no sítio, né? O pessoal gosta muito. É acompanhamento com a galinhada, né? Isso é legal. E ela já tá fazendo a galinhada, gente. Ó, pode ficar com água na boca. Tá quase pronta a galinhada, dona Ana? Tá quase pronta. Beleza. Então, enquanto acaba de secar a galinhada, a gente vai aprender a batata calabresa. Pode começar, dona Ana? Pode começar? Pode. Então, aqui eu tiro a panela, coloco quatro colheres de... É porque ela esquentou demais, né? Esquentou demais. Panela mineira é assim, gente. Ficou no fogo e esquenta mesmo. Quatro colheres de azeite. Certo. E frito um pouco de alho. Então, agora, gente, a hora tá colocando azeite... Isso é a gosto, tá? E dourar o alho. Dourar o alho. O alho sem tempero, só o alhinho mesmo. Só o alhinho mesmo. Certo. Cheirinho de alho, muito bom, né? É. Aí tem que dourar o alho. Dourar o alho. Aqui eu coloco um pouquinho de tempero a gosto também, tá? Esse tempero é alho e sal? Alho e sal. Que joia. Então vai dourar o tempero de alho e sal também? Aí, ó. Quem gosta de mais salgadinho, põe mais, né, dona Ana? Com certeza. Coloco um pouco de cebola de cabeça, né? Quem gosta dela, picadinha, né? Um pouco de vinagre. Ah, é? Por que que a senhora põe o vinagre? Pra dar um gostinho, né? Ficar um pouco azedinho. Pra dar uma amenizada, né? Pra dar uma amenizada, isso mesmo. Isso que é a alquimia da receita em Minas Gerais, ó gente. Uma pitadinha de orégano, pra dar aquele sabor, né? Aí sim, aí eu viro a batata. Tá, o molho show ainda não, né? Não. Agora eu vi que essa batata, a senhora cozinhou ela normalmente, né? Cozinha. Eu coloquei um pouco de sal, folha de louro, né? Que dá um gostinho especial, né? Ah, tá, eu tô vendo a folha aqui. Isso. E aí deixou cozinhando? Deixei cozinhando. Mas não descasca, né? Não descasca. E agora mistura com esse tempero todo bacana que nós fizemos. Sim. Aí eu coloco umas pitadas de pimenta calabresa. Pra quem gosta mais apimentado, né? Põe mais. Aí coloca mais. Eu dou uma virada na panela. A cebolinha que não pode faltar no prato mineiro, né? E o molho shoyu pra dar aquele toque especial. Ah, mas é fácil e esse tempo vai ficar bom demais. Não vai? E vocês viram que a dona Ana Lina fez uma panela mineira. A panela mineira, gente, é produzida em Divinópolis há quase 50 anos pela Fumil. Que ganhou, ano passado, o prêmio de ser a recordista mundial na produção de panela de ferro, né? De produtos de ferro para cozinha. Olha só que legal. Minas Gerais batendo o recorde mundial por causa da produção e da qualidade. São mais de 400 itens. E as panelas servem pra fogão a lenha, como antigamente. Mas hoje, elas estão com design lindo. Elas estão muito bonitas e prontas para o seu resort, para o seu hotel de luxo, pra onde você precisar. Panela mineira, saúde de ferro. Tá pronto, Ana Ana? Prontinho. Olha, gente, como é que ficou bonito, hein? Então, só falta o mar com a galinhada pra experimentar. Com certeza. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, né? E é um prazer pra gente aqui do interior receber a sua equipe, vocês, né? Pra conhecer um pouco da nossa tradição aqui de Dionísio, né? Eu que fico satisfeito, porque eu vou aprendendo, eu já tô virando um chefe de cozinha já. Ah, é isso aí. Só de aprender com pessoas maravilhosas como a senhora, que sabem todos os temperos, que sabem misturar cada alho com a cebola, com o molho show, pra chegar numa maravilha dessa. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Então tá aí, gente, ó. Um beijão. Daqui a pouco eu experimento. É vida boa, né, gente? Rodar por Minas Gerais e experimentar essas receitas deliciosas dessas nossas alquimistas, que são as cozinheiras maravilhosas do interior do nosso estado, nesse caso, aqui de Dionísio. Eu vou experimentar primeiro a galinhada, né? Que acompanha aqui a batata calabresa. Agora olha a sorte que eu dei. Peguei um frango ali na sorte, foi o primeiro. Peguei um peito cheio de carne, todo saboroso. Eu sou um cara de sorte, eu só mereço isso. Vamos ver a galinhada. Muito bom. Muito bom. E agora a batata. E se você perdeu alguma parte da receita, tem vários lugares para recuperá-la. Primeiro no meu canal do YouTube, Viajando com Toledo. Você vai entrar, vai se inscrever, vai acionar o sininho para receber as notificações. Também vai dar um joia para mostrar que está gostando dos nossos vídeos. E vai também participar de tudo que a gente faz das promoções. Tem ainda no meu site viajando.com.br, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do programa Viação Cipó e também no site da TV Alterosa, link da Viação Cipó, onde você procurar e estaremos lá te esperando. E vamos ver? Gente, vocês viram que a batatinha foi cozida com casca e tudo. E nós não descascamos, né? Pois é, com todo aquele tempero, a calabresa, o molho shoyu e ficou divino. Isso aqui, com uma cervejinha, com uma cachaçinha lá da Pozaleg, vai ficar assim, supimpa, vai ficar no jeito. Adorei. E para fechar a nossa participação aqui em Dionísio, viemos conferir o Festival Gastronômico Comida da Roça, com o prefeito Farias. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, Toledo. Tranquilo. Você acredita muito no turismo? Demais. Acredito que o turismo é uma mola propulsora capaz de melhorar mais a economia de qualquer cidade, de qualquer região. E nós andamos aqui, fazendas, cachoeiras, lagoas. Realmente tem um potencial muito bom a cidade. Sim, grande o nosso potencial e obrigado, Toledo, por você ter identificado isso. Faço um convite a todos os espectadores que estão nos assistindo agora, seja na TV, seja na internet, né? Para estar aqui conosco em Dionísio, uma cidade acolhedora, uma cidade onde o povo gosta de receber os seus turistas. Você viu lá, você mesmo viu, nós temos lindas cachoeiras, o Parque Estadual do Rio Doce. Nós temos uma porcentagem dele aqui na cidade de Dionísio, né? As nossas fazendas aí. Você viu o tanto que o povo é acolhedor, é animador. Então venha, venha conhecer Dionísio, né? A sua equipe, né? Quero aqui agradecer de coração a participação da sua equipe, né? Essa turma que teve aí, né? Um jeito acolorado aqui no meio, conosco, né? E venha mais, venha participar conosco aqui mais, tá? Agora, o Festival Gastronômico foi um sucesso. A gente viu ontem a abertura, você fez um discurso aí emocionado e depois teve um show, hoje tem mais shows, a gente tá aqui, né? Vocês estão vendo imagens aí do festival à noite e de dia. A sua ideia é criar eventos como esse, pra que a cidade fique ainda mais atrativa do ponto de vista turístico? Sim, sim. Esse é o segundo festival, né? O Comidas da Roça. Um evento patrocinado, que tem um patrocínio da Codemig também, né? A Codeng, né? Antigo Codemig, né? O Cicobi, a Prefeitura, né? E vários outros colaboradores, né? Então a ideia é fazer mais isso pra que a cidade movimente, a economia movimente, né? Os hotéis se movimentam e assim a gente receber melhor aquelas pessoas que vieram, nossos turistas, né? Muito legal e eu vi que movimenta mesmo os produtores da cidade, né? Várias pessoas aí, como o laticínio, né? A carne defumada e tantas outras vindo pra cá e mostrando seus produtos. Prefeito, muito obrigado e eu tenho certeza que a partir de agora, Dionísio vai entrar no roteiro de muitos turistas. Muito obrigado, Toledo. O agradecimento é todo meu, né? E o prazer enorme de recebê-los aqui, né? E convido todas as pessoas, todos os turistas, pra que venham até Dionísio conhecer essa cidade gostosa e acalorada. E de um povo bom e humilde. Beleza, é isso aí, gente. Mais uma cidade de Minas no seu roteiro. Beleza, é isso aí. Beleza, é isso aí. Beleza. Beleza, é isso aí. Beleza, é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti